À medida que se aproxima a data da Expo Novos, os preparativos se intensificam. Já começam a serem montados os estandes e os expositores no setor agropecuário, agricultores, criadores, estão intensificando os preparativos para destacar e mostrar o que tem de melhor. A feira, que se tornou um ponto de encontro anual para os profissionais do setor, tem suas vagas completamente preenchidas e já sinaliza ser a maior edição dos últimos tempos. Graças a Deus, a 25ª Expo Novos, um sucesso de lotação, todas as argolas lotadas, todos os currais de negócios lotados, quase 120 currais de ouvintes e caprinhos, recorde aqui em nossa cidade. Então, a gente nunca viu a quantidade de animal que vai ter nessa exposição desse ano. A gente não estava esperando, já fiz currais extra, o pessoal procurando, fila de espera. Aqui vai ter parque de diversão para criançada, fazendinha que aqueles pônes vão estar presentes. Então, um sucesso. A 5ª Feira de Negócios que vai existir, que é o CDL que está organizando, as atrações, músicas, que vai ter quatro bandas aí que vai tocar para animar a galera, os eventos culturais que vai ter aqui perto do restaurante. Então, graças a Deus, a Expo Novos cada ano crescendo mais, cada ano sendo um sucesso maior. Lucas, e qual a grande novidade deste ano? A grande novidade, a gente vai ter a raça Cinde, é a raça Gileiteiro e Girolanda, que vai ser ranqueada aqui em Curras Novas, nunca aconteceu isso. Então, eles estão trazendo em torno já de 120 animais, que vai ser ranqueada aqui. Vai ter o Torneio Leiteiro Caprino, o Torneio Leiteiro de Bovino, esse ano sucesso, quase 40 vacas. A gente vai ser o maior Torneio Leiteiro do Rio Grande do Norte. Ano passado, nós só perdemos para a Fecha do Boi, esse ano vamos aumentar o número de vacas no Torneio Leiteiro e esperamos ser o maior do Rio Grande do Norte. Então, cada ano mais um sucesso.